A promulgação da PEC da Zona Franca de Manaus nesta terça-feira no Congresso Nacional ganhou destaque na tribuna na primeira sessão plenária após o recesso parlamentar. A prorrogação dos benefícios fiscais por mais 50 anos foi elogiada pela maioria dos deputados durante o pronunciamento. Os parlamentares retornam às atividades agora com o compromisso de não deixar a campanha eleitoral interferir no trabalho legislativo. Isso porque dos 24 deputados, dois disputam o governo do Estado, três são candidatos a uma das oito cadeiras na Câmara Federal e os demais disputam a reeleição. Para evitar falta de quórum durante as sessões plenárias no período de campanha eleitoral, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, prometeu fazer vista grossa para a presença dos parlamentares durante o expediente.